1º de junho de 2022, estamos iniciando mais um Taperá Debate, com os jornalistas Nelson Lisboa e Jorge Duarte Rodríguez. Nelson, começamos com... Seu Walter, para não deixar a gente perder a nossa principal característica, nós continuamos aguardando que a empresa SH Dias divulgue o edital do concurso público. Os saltenses estão... Não saiu ainda? Já foi feito o contrato, já teve reuniões internas lá na Secretaria da Prefeitura. Hoje de manhã, no site da shdias.com.br e também no Diário Oficial da Prefeitura, não tinha o edital de concurso. A população continua ansiosa por essa geração de empregos na cidade. A gente continua aguardando o concurso público. Mas a principal questão que traz preocupação são dois assuntos que aconteceram esse final de semana, Walter, que traz bastante preocupação para a nossa cidade. Um homem que estaria com uma criança no pronto-socorro municipal, esperando o atendimento, ficou irritado com a demora e teria, em virtude dessa demora, atirado uma pedra em direção ao estande de atendimento do pronto-socorro. Teria quebrado vidro e uma impressora. Ele só não voltou a atacar mais pedras dentro do hospital. Quem estava lá me contou que o rapaz estava transtornado, que a primeira pedra foi de grande tamanho, que quase atingiu os funcionários e tal. Foi relatado um boletim de ocorrência. Isso mostra a irritação que todos nós temos e o quanto que o serviço público precisa melhorar, Walter, para que o estresse não exploda. Não estou aqui dizendo que essa pessoa está certa, ele está errado. A pessoa que está atendendo não tem culpa. O médico que está atendendo não tem culpa de faltar funcionário. Mas é um negócio que precisa ser avaliado. Não é um fato isolado. Precisa ser considerado por quem tem o poder de decisão. E um outro assunto para a gente. Vamos lembrar uma coisa. A semana passada, se sabe que o jornal Taperá circula também em Itu e em Diatuba. Então, um leitor de Itu reclamou de uma unidade de saúde da cidade de Itu e mandou para a secretária eletrônica. Nós consultamos, como fazemos sempre, a prefeitura de Salto de Itu, ou seja, de onde for, recebe uma crítica e a gente, então, vai ouvir também outra parte. Pode ter uma explicação. E a prefeitura de Itu, através da sua assessoria de imprensa, informou que existe um procedimento no hospital, nessa unidade de saúde, com cores. Inicialmente, por exemplo, tem os casos de emergência, muita emergência. São atendidos imediatamente. Um caso de emergência, mas não muito grave, 10 minutos. Um caso não grave, 40 minutos. São vários, na resposta que foi dada, nós, inclusive, reproduzimos esse procedimento da unidade de saúde de Itu, que deveria também ser adotado em Salto. Então, o sujeito chega lá, tem lá um aviso. Casos de extrema urgência, atendimento na hora. Casos de urgência, não muito grave. Sim, que não traga risco para a pessoa. Exatamente, 10 minutos. E aqueles, se não for obedecido àquele prazo, ele tem direito de reclamar. Mas existem casos em Itu, por exemplo, o último caso lá é 240 minutos. Ô, Walter, esse... Quanto são 240 minutos? São 4 horas. 4 horas, quer dizer. Existe também a possibilidade do sujeito chegar lá, tem um pequeno problema, ele vai ter que esperar 4 horas. Se o que aconteceu em Salto, talvez não tenha chegado a 4 horas. Seu Walter, esse... Então, se for adotado um procedimento como é feito em Itu, com uma tabela lá, o sujeito vai ver, pô, meu caso não é grave, então eu vou me enquadrar aqui no amarelo. Tem o verde, amarelo, laranja, vermelho, por cores. Então, quer dizer, o sujeito está avisado. Agora ele chega lá, ele vai pensar que ele vai ser atendido imediatamente, que o médico está à disposição dele lá. Às vezes não está, ele tem atendimentos mais urgentes que ele tem que atender. Pode não ser também isso, porque depende do critério utilizado pelos funcionários do hospital. Eu não estou dizendo que esse caso aí, a pessoa não tinha razões para agir dessa forma. É uma forma, agir com violência, a gente nunca vai aprovar, evidentemente. Mas a revolta das pessoas, às vezes em voz alta e tal, isso aí é aceitável, desde que a pessoa, se tivesse um procedimento, desde que estivesse obedecendo aquele procedimento. Mas como o hospital de salto não deve ter, o sujeito chegou lá, sentou, ficou esperando, foi um sujeito, entrou uma pessoa, entrou outra. No fim, o sujeito se enervou e partiu bem ignorando. Sim, não é aconselhável agir dessa forma. Existem outras formas, inclusive reclamações na ouvidoria da prefeitura, que a gente espera que a ouvidoria atenda as ligações, que às vezes, não culpa da ouvidoria, mas culpa da companhia telefônica. Às vezes a pessoa está ligando lá e o telefone não toca. Quer dizer, defeitos aí, também cabe também à prefeitura resolver esses problemas. Mas essas revoltas se tornam comuns numa unidade hospitalar, ou mesmo numa unidade, num posto de saúde, em algum lugar assim. Esse protocolo de atendimento existe no hospital de salto? Existe. Existe no pronto-socorro? Está fixado. Está fixado. O principal problema de salto significa falta de funcionários e falta de comunicação. E de médicos também. Funcionários, médicos. Claro, falta uma rede básica mais atuante e mais ágil para que o pronto-socorro não seja superlotado. É uma série de problemas que a gente resume em uma palavra. Gestão. Se não tem uma gestão suficiente... Você teve um momento usado na Câmara, na legislatura passada. Falta gestão. E parece que continua faltando gestão. Falta um choque de gestão usando um termo que tanto o Edmilson quanto o Márcio, enquanto vereadores, costumavam usar. Os problemas são muitos, a superlotação é fato, mas a superlotação ocorre porque a rede básica é deficiente, para não dizer quase ruim, porque pessoas marcam consulta para setembro, para outubro. Como que a gente... Onde que você vai? Deu uma dor de barriga e você vai... É melhor, em vez de marcar consulta, combinar com o décio da funerária, marcar inteiro. Isso é para certos casos. Sim. Walter, esse foi um fato chato. Um outro fato muito preocupante foi o seguinte, a sede da Defesa Civil, neste final de semana, a sede que fica lá no Santa Cruz, na Avenida Princesa Isabel, ela foi alvejada com cerca de 30 tiros que atingiram uma viatura da Defesa Civil, que atingiram o prédio. Essa viatura vai ter que ir para conserto, parar de servir a população. A gente fica se perguntando, o que que leva... A insegurança das pessoas que também vão para esse local. Sim, a gente fica se perguntando o seguinte, se já estão atacando um órgão que é de extrema importância em inundação, em fogo... Beneficia a população. Aí a ignorância aparece em seus mínimos detalhes. Essa burrice de certas pessoas que acham que dá 30 tiros lá, mas resolveu o problema dele e de outras pessoas. Ou então, uma espécie de vingança. É, porque... Coisa de pessoas baixas. Vem, seu Walter, 30 tiros não correspondem a um ato de vandalismo. Ato de vandalismo é eu quebrar um orelhão, eu fazer uma pichaça. É algo programado. E é um recado, né? Sabe-se lá quem e por quê? Uma missão para dar 30 tiros, porque ele tinha previsão de que isso ia acontecer. E é um negócio que a defesa social precisa se atentar, as forças policiais de salto precisam se atentar porque preocupa e preocupa muito esse tipo de ataque a um órgão público que presta um serviço de extrema importância. A defesa civil de salto, nos últimos anos, ela tem sido cada vez mais essencial para todo mundo. E um ataque programado e com o objetivo de dar um recado, sabe-se lá quem, traz muita preocupação, seu Walter. A prefeitura, a secretaria municipal, a guarda municipal não podem jogar esse assunto para baixo do tapete, porque alguma coisa pode estar acontecendo, afinal, não é um ato de vandalismo. Eu dar 30 tiros numa viatura e num prédio público dessa grandeza que é a defesa civil, infelizmente. Vou trazer um assunto bastante novo, que eu gostaria de ouvir vocês da mesa, que diz respeito ao seguinte. Falta de água na região noroeste. Coisa que a gente poucas vezes tem visto, coisa que não acontece. Os problemas lá na ETA João Jabur voltaram a acontecer com uma bomba, teve semana passada, voltou a se repetir ontem. Falta chuva e o SAI, a gente precisa aqui fazer um elogio às equipes do SAI, são trabalhadores que merecem todo o respeito porque ficaram mais de 10 horas no meio da água nesses dias frios para tentar resolver um problema. Mas, traz de volta um problema que, na verdade, eu fui um pouco irônico no começo do comentário, é o seguinte. A gente não está conseguindo dar resposta efetiva ao problema da estiagem. E tem uma outra questão, o SAI divulgou essa semana, Walter, que está tudo pronto para começar o rodízio no resto da cidade. A gente vai voltar a viver o que a gente não vê. O pessoal que pensa que essa chuva de ontem, que foi uma boa chuva, vai resolver o problema. Teria que chover assim no mínimo uns 15, 20 dias, como choveu ontem e na madrugada de hoje também. É complicado, Walter. O cidadão saltense precisa se conscientizar do seguinte. Não há investimento público suficiente em salto se a gente não fizer a nossa parte. Economizando água, evitando desperdício, tomando cuidado com toda a forma de desperdício que é. E o SAI, no seu desafio tão grande quanto o da área da saúde, precisa correr, precisa ter mais e mais respostas, porque dizer que tem problema, que tem dificuldade, que falta verba, que herdou problemas de governo anterior, é fácil. A gente tem que dar resposta. Inclusive, parece que esse caso da bomba tinha uma reserva, né? Sim. Estourou uma bomba, tinha uma reserva, estourou também, precisava comprar uma outra bomba. Quer dizer, a água não dá para ter um aparelho, qualquer coisa, uma só da reserva. Tem que ter, no caso, no mínimo duas, né? Sim. No caso de bomba. Lembra do filtro também? Sim. O filtro também. Estourou um filtro, os outros também não tinham condição. Quer dizer, é um assunto muito delicado. Porque depois não adianta falar, não, foi o filtro, não, foi a bomba. Mas depois que justifica, já ficou uma população de quantas mil pessoas moram na zona noroeste. É. A gente é a cidade de uma única zona geográfica, igual um amigo nosso fala. São mais de 20 mil pessoas, tranquilamente. Mais de 20 mil pessoas que sofrem com a falta d'água. Quer dizer, depois não adianta, é, teve um problema, é, teve um problema. Isso aí não é mérito, entre aspas, da atual administração. Sempre aconteceu isso. Sempre aconteceu. Estourou lá, cortou a energia elétrica do Piraí. Estourou uma bomba. Quebrou o filtro, não suportou lá a quantidade de água. Sempre tem um problema que afeta e depois é dois, três dias, até mais, que a população fica sem água. Sem água é um problema muito sério. A gente não pode nos acostumar com o ruim, não pode nos acostumar com o feio, não pode nos acostumar com o serviço prestado pela metade. A gente tem direito de ter um serviço de qualidade em todas as áreas. Cada um de nós, saltenses, pagando. Cada um paga o seu imposto. Cada um contribui com a cidade. E a gente precisa de respostas e do melhor serviço público possível. É claro que, na questão da água, nós também precisamos ser responsáveis. Evitando desperdício, evitando, conferindo a rede de água da gente o tempo todo para ver se tem vazamento. Informando a prefeitura de eventuais vazamentos em rua, para que a situação seja consertada o mais rapidamente possível. Mas é aquilo, dizer que tem problema, que falta recurso, que herdou uma situação, já são um ano e meio de governo. A gente tem que ver respostas e respostas o mais rápido possível. A gente torce, inclusive, Walter, para que uma iniciativa do SAI já venha um poço profundo de captação de água lá na região noroeste e dê certo. Se a qualidade da água for boa, outros poços serão abertos e vão ajudar bastante. A gente torce para que os projetos aconteçam, mas aconteçam o mais rapidamente possível. É impossível evitar defeitos, evitar problemas. Mas tem que ser que criar condições de substituir os equipamentos. Prevenção, prevenção do abastecimento de água, que é prioridade absoluta. Sem dúvida. Pensar à frente. Sem dúvida. Jogando a batata para você, Jorge, depois eu tenho mais dois assuntos aqui para a gente encerrar. Vamos lá. A Secretaria da Cultura divulgou ontem a agenda cultural desse mês, na qual se destaca o aniversário da cidade. Vai ser dia 16 de junho. Por sinal, vai ser feriado, porque é o dia de Corpus Christi, que é o feriado nacional. E nesse dia, a Secretaria, em parceria com o SESI, vai trazer ao Pavilhão das Artes uma carreta palco, na qual se apresentará essa banda Bicho de Pé. É uma das mais famosas do Brasil, em forró, em baião. Isso na quinta. Na sexta, haverá apresentação de artistas locais. E no sábado, também, eventos com os alunos do Conservatório Musical. Então, serão festas. Teremos festa na quinta, na sexta e no sábado, no Pavilhão. Além disso, para a semana que vem, agora já na segunda, vai ter início a quinta edição da Semana Cultural Héctor e de Meira Lez. E, por isso, haverá atividades toda semana. Na segunda-feira, haverá palestras, eventos musicais, teatro, não. Palestras, eventos musicais. E culminando, na sexta-feira, na Biblioteca Municipal, com a posse da nova diretoria da Academia Saltense de Letras. E também o lançamento de sete obras de acadêmicos. E, dessas sete obras, uma delas é sua. É o segundo volume da sua coleção, Quem Foi Quem, né? Outra obra da minha filha assinada também. Que é a história de salto para o público infantil, para alunos das escolas e tal. Uma linguagem para crianças mesmo, né? Com desenhos, lembrando da fundação, o desenvolvimento de salto, para vezes os anos. Então, as crianças precisam conhecer mais a fundo. E a Sinara achou essa forma de levar até as crianças como a cidade foi fundada, quem fundou. Se perguntar para as crianças, por exemplo, quem foi Antônio Vieira Tavares? Poucas delas vão responder que foi o fundador de salto. Sim. Então, nesse sábado, na nossa edição impressa, publicaremos a programação completa, que começa na segunda-feira, dia 6, e irá até na sexta, dia 10. E todos os eventos é com entrada franca e a população já está convidada para isso. Uma pergunta, Jorge. Pois é. Em São Paulo aconteceu, no final de semana, a virada... Virada cultural. Cultural. Isso. Esse ano... Paulistana, né? Foi promovida pelo governo, pela prefeitura de São Paulo. Você lembra que na administração passada, exatamente quando a pandemia foi revelada... Em 2020, em março. Estava programada uma virada cultural com quem salto, com grandes artistas, inclusive, Elza Soares, Nando Reis, Paulo Reis. E foi cancelada. Será que não existe a possibilidade da prefeitura, através do secretário, talvez o secretário da cultura até já tenha pensado nisso, Mas, apoiando também, se por acaso ele teve essa ideia, de verificar a possibilidade de, num futuro próximo, uma virada cultural paulista, promovida pelo governo do estado, que existiria em várias cidades da região. E como o salto já perdeu essa oportunidade, o salto poderia se candidatar para assediar uma das... É, esse projeto já existiu em vários anos, era virada cultural interior. Inclusive, em Dayatuba, uma vez, sediou, e outras cidades aqui da região. E salto perdeu por tudo. E salto perdeu porque coincidiu justamente no ano em que ela seria realizada na cidade, em vários pontos da nossa cidade. Veio a pandemia, o governo Dória resolveu cancelar. Apesar que tem crescido a quantidade de casos, inclusive em salto, que está publicando no sábado, que passou de 4 mil para 7 mil, quase dobrou o número de casos. Felizmente, mortes não têm acontecido. Mas o número de casos tem crescido, não só em salto, mas em todo o estado, o que levou o governo do estado a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Já está sendo discutido novamente. Quer dizer, talvez uma nova onda esteja aí atingindo o país, a região sudeste também. Então, talvez o governo do estado, então, se tiver algum planejamento nesse sentido de promover uma virada cultural, talvez esteja ainda aguardando uma oportunidade melhor. Porque tem gente achando que acabou a pandemia. Não acabou, não. Ela está, inclusive, está voltando, pelo menos no que se refere ao número de casos. Isso é preocupante. Sim. Walter, falando em casos, dados da Secretaria de Segurança Pública do estado mostram o seguinte, que até o final de abril, a cidade de Salto continua naquela tendência dos últimos meses de aumento dos crimes contra o patrimônio, roubo, furto e de queda dos crimes contra pessoas. Homicídio, violência, agressões, estupros. Felizmente, é um crime que tem caído bastante na cidade, graças a Deus. Porque quem estupra, seja mulher, seja criança, é um crime nojento que deveria ter prisão perpétua, na minha opinião. Aí, no caso de questão dos crimes contra o patrimônio, a gente tem registrado aumento de furto de veículos, aumento de furtos, aumento de roubo. É uma questão que preocupa. Afinal, você trabalha a vida toda para ter um bem e alguém vem e leva embora. É bastante frustrante e irritante esse tipo de coisa. Para a gente encerrar, seu Walter... Eu tenho um assunto aí. Tá. Da minha parte, eu gostaria aqui primeiro de deixar um protesto contra a assessoria de imprensa da Artesp de São Paulo. Eu estou há duas semanas fazendo questionamento para esse órgão do governo do estado sobre o trevo ali da IP, que dá acesso para o prédio da Prefeitura e para a Avenida Nações Unidas. Walter, passe você que está nos vendo, passe lá uma noite por volta de 10 horas da noite, você vai ver dezenas de carretas dos dois lados da avenida aguardando para serem atendidas no outro dia, ou na IP ou na TMD Freak. Aquele cruzamento ali, aquele local é imprópria, foi construído no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, para a rodovia SP75. E hoje é um salve-se quem puder naquele trecho do trevo, porque dá acesso para a Prefeitura, dá acesso para a região da Loja 100, traz para a Avenida Nações Unidas, onde a IP e a TMD geram uma demanda gigante de carretas e o local lá é extremamente insuficiente para a demanda. A gente precisa que o estado se pronuncie, eu estou querendo saber como é que está o projeto para a duplicação daquele trecho, se a rodovia AB Colinas vai pagar essa obra, como é que está o andamento. O prefeito diz que equipes da empresa CIO, que planeja uma fábrica ali do lado, estariam fazendo um novo projeto, que esse projeto já está em São Paulo para análise, mas até hoje nada. Aí é o seguinte, Val, se a gente tivesse deputados nos representando, o deputado batia a mão na mesa e falava, vai avaliar a questão de salto e a gente seria atendido muito mais rápido. Talvez daqui a quatro anos alguém, as pessoas se toquem e vão apresentar um candidato único. Nessa eleição aqui não vejo possibilidade. Mas falando desse local aí, as proximidades desse local, é um absurdo que você inclusive constatou. Ele era uma valeta ao lado da rodovia, onde seria o escoamento da água. Se era uma valeta funda, à noite, se um carro passar dentro dessa valeta, ele vai capotar. Se o caminhão passar nessa valeta enorme, vai capotar também. Absurdo que pessoas capacitadas, que lidam com a estrada, faziam uma valeta ao lado da rodovia, no lugar do acostamento. Não tem acostamento, ele tem uma valeta. É brincadeira, não? Seu Walter, indo de salto para Indaiatuba, você passou a loja 100, você passou a empresa de banheiros lá, você vai ter uma curva à direita. É bem nesse trechinho que você faz uma curva à direita e depois à esquerda. É uma valeta num local escuro, extremamente perigosa e que se um carro cair lá, morre. Se um caminhão cair lá, destrói o caminho inteiro, porque é vergonhoso. Aproveitando, você lembra que o jornal da Peral, o jornal impresso, acho que nós falamos também no programa aqui, não me lembro, a respeito da... o Estado asfaltou aquela estrada velha, não é? E deixou 100 metros ali sem asfaltar, com a justificativa de que aquele metro, aquele trecho ali caberia... A Becolinas. A Becolinas. Asfaltar. Por isso, não asfaltou. Nós publicamos no Jornal da Peral, sábado, uma fotografia daquele absurdo e tal. Inclusive, enfrente o painel lá da obra, buracos, enfrente o painel da obra, obra do governo do Estado, não sei quantos mil reais, milhões e tal, não sei o quê, e enfrente o buraco ali, mostrando a força do jornal impresso. Sem dúvida. Que tem gente ainda que põe em dúvida, essas cabeças pensantes que pensam só bobagem. O jornal impresso, na semana seguinte, depois da publicação que nós fizemos no sábado, na semana seguinte, o governo do Estado, ou a colina, sei lá quem, mas resolveu o problema, asfaltando também aquele 100 metros. Sim. Aí mostra a força do jornal Taperá, a força do jornal impresso. Sem sombra de dúvidas. E só para lembrar, mais de 60% dos municípios brasileiros não têm jornal impresso. Eles são considerados, tecnicamente, desertos de comunicação. Para reforçar novamente, estamos na reta final de elaboração do caderno de aniversário da cidade de Salto, que vai circular dia 11 de junho. Já tem 20 páginas. A gente está enfocando histórias de migrantes e imigrantes que vieram para Salto e tiveram uma vida de êxito. O êxito pode ser ficar milionário ou ter uma vida tranquila, uma vida calma com a família. Digno, né? A gente vai destacar histórias bacanas de pessoas do dia a dia aí na cidade. Se você, comerciante, empresário, autoridade, quiser fazer um investimento nessa edição impressa, liga aqui, 4029-3070, pede o contato publicitário nosso e participe desta, que é a principal edição do ano do Jornal Taperá. Aí também a força do Jornal Impresso, do Jornal Taperá, que nós já temos 20 páginas fechadas com anúncios e matérias, né? Sim. E mais de 40 anúncios também. Quer dizer, é muita gente, muitos anunciantes confiando na eficiência do Jornal Taperá. Mas um outro assunto que eu queria abordar, Nelson, inclusive foi comentado na Câmara ontem, foi muito elogiada. Aliás, houve alguns elogios atual da administração, o que não é comum na Câmara. Geralmente eles só fazem crítica, ontem não. Então, vários elogios e elogios merecidos. Por exemplo, um dos assuntos aí foi a questão de, inclusive foi aprovado, foi um projeto da prefeitura. A prefeitura alugou uma casa em Jaú, onde as pessoas que vão fazer o tratamento com câncer vão poder ficar lá durante o dia. Inclusive alguns que se sentirem mal podem até dormir nessa casa. A prefeitura alugou, fez uma licitação e tal, alugou essa casa. Ótimo, uma medida excelente. Outra medida que foi tomada também, os remédios, as pessoas não precisam ir em Jaú junto com ônibus para pegar o remédio. Necessita para câncer, principalmente. Ela agora vai receber em casa. A prefeitura vai trazer esses remédios. Então, aí são duas atitudes. Além disso, a prefeitura, com verba da Câmara, inclusive, comprou um ônibus para levar esse pessoal. Porque o ônibus que levava esse pessoal para Jaú, era um ônibus que podia parar na estrada, não chegar até o seu destino final. Então, também foi comprado um ônibus. Quer dizer, ônibus, remédios entregues às pessoas, uma casa lá para receber as pessoas. Sem dúvida. E a participação do secretário de governo, do Arildo, nesse caso, foi determinante. O Arildo foi, evidentemente, contou com a colaboração de outras secretarias também. Mas ele que comandou, ele que, inclusive, foi muito elogiado na Câmara, ele tem uma boa imagem junto aos vereadores, porque é uma pessoa que dialoga com os vereadores, uma pessoa que atenda os pedidos dos vereadores, as solicitações. Então, o Arildo foi pessoa determinante. Aí, o que demonstra que o secretário do governo não tem que ser apenas político. O Arildo não tem origem política, mas é uma pessoa que dialoga com todo mundo, uma pessoa que merece ocupar o cargo que está ocupando na Prefeitura. E ele é ligado à área da saúde também. Ligado à área da saúde também. Tem muito papo também com o secretário da saúde. E é uma pessoa respeitada, não só pela Câmara, mas também está caindo nas graças da própria população, que está vendo o trabalho que ele está executando. Ônibus, remédios e a casa lá em Jaú. Está completa agora. Pelo menos as pessoas, uma doença de gravidade, que é o câncer, as pessoas, pelo menos, são agora muito bem atendidas, o que não acontecia até esta administração. Fica aqui, faço suas, as minhas palavras. O Arildo é uma grande revelação do governo Laerte em termos de capacidade, de simplicidade, de humildade. Eu me permito dizer, é um cara extremamente acessível, fácil de ligar para ele, está sempre à disposição. É uma pessoa que merece nosso carinho, nosso reconhecimento. Que sirva de exemplo para os outros secretários também, agirem dessa forma. É, porque tem secretário... Cada um na sua área, né? Tem algum secretário do governo Laerte que tem medo de jornalistas, não sei por que a gente não morde. Se considera autoridade. 99% dos secretários do Laerte são acessíveis, são educados, são, mesmo os que fazem trabalho burocrático, como a Secretaria de Finanças, a Secretaria Jurídica, que são aquelas secretarias meio, são pessoas que dialogam, mas tem alguns que têm medo de falar com jornalistas, embora não precisemos ensinar a essas pessoas o valor da empresa, entendeu? Mas tem melhorado a comunicação do governo Laerte com a imprensa, tem melhorado o próprio prefeito. O Edmilson é uma pessoa sempre acessível, sempre nos ajuda no nosso trabalho jornalístico, e o Arilda é uma grande revelação. Assim como o Michel Huma, na Secretaria da Administração, num trato com os servidores públicos, no relacionamento com a imprensa, é um cara que também merece ser bastante elogiado. É o que a gente espera, que toda a equipe do Laerte funcione bem, é bom para a equipe, é bom para o Laerte, e bom para nós também, nós que eu digo, é população em geral, não é para a imprensa, não, é para a população em geral. Para encerrar, prefeito Laerte, estamos na Semana do Meio Ambiente, eu sei que o senhor assiste aos nossos programas, era uma pauta extremamente importante para uma coletiva de imprensa, tudo que a CSO tem feito, atendendo aos pedidos do seu governo, tudo que a Secretaria do Meio Ambiente tem feito, ou tenta fazer, a Secretaria da Educação, com inúmeras atividades para as crianças, era uma semana para a gente celebrar uma coletiva de imprensa. E a Secretaria da Educação foi comprada também uma casa aqui no Jardim das Nações, que vai servir de creche, possivelmente para 100 crianças. Sim, era um assunto que dava para tratar o projeto foi aprovado também, óbvio, pela Câmara. E vamos deixar alguma pergunta aqui, prefeito, por que não as coletivas? No mais é isso, senhor. Tudo bem, muito obrigado a todos, esses dois, pela participação, e voltaremos na próxima semana. Até lá.